E aí galera, beleza? KPZ na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com icons, com ídolos, com legends, como você chamar. Vamos de Sol Campbell hoje, meus amigos, zagueiraço muito bom, vamos falar dele daqui a pouquinho. E lembrando que se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, já se inscreve no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros. Não se esqueça de botar a nossa playlist de DMAs nos seus favoritos, ela está sempre atualizada com essa montoeira de DMAs que saíram recentemente e também com os mais antigos. E também, deixa aquele like pra gente, eu quero ver se a gente consegue chegar com esse desafio em mil likes. Mil likes é o novo objetivo, quero ver, eu tenho certeza que a galera que está inscrita no canal e a galera que está conhecendo o canal hoje vai dar aquela força, a gente vai conseguir passar esses mil likes. Muito obrigado, vocês têm me ajudado muito com os likes nos últimos dias, valeu mesmo, beleza? Então vamos começar, sem enrolação, começar a falar do Campbell. Olha essa carta do Campbell, 80 de pace, 90 de defesa, 90 de físico. É um zagueiro inglês, é um zagueiro de pé direito, é um zagueiro destro, 1,88m de altura, ou seja, não é um zagueiro baixinho, o que é muito bom. De vez em quando a gente pega um zagueiro de 1,80m e a situação se complica. É uma carta excelente, vocês sabem que os icons todos se ligam a qualquer outra carta dando entrosamento sem problema nenhum. E além disso, 80 de pace, 90 de defesa, 90 de físico é top. O ponto fraco dele, se é que a gente pode dizer, é o passe, que para um zagueiro do nível dele seria melhor que tivesse um passe um pouco melhor para você conseguir sair jogando legal. Mas de qualquer maneira, isso também não vai atrapalhar o seu jogo não. Vale lembrar também que esse pace dele é mais focado na velocidade final do que na aceleração. Ele tem 77 de aceleração e 83 de velocidade final. Então, ele não acelera tão rápido quanto a gente pode esperar com um pace 80. Bom, vamos lá falar dos oito desafios que você precisa fazer para completar o seu Campbell. Então, vamos começar com um começo humilde. E esse é aquele momento que a galera que tem jogador bronze raro e prata raro faz a festa no trade. O pessoal vende por muito caro e os jogadores sobem de preço. Então, vamos lá. No começo humilde, você precisa ter todo mundo bronze, você precisa ter todo mundo raro e 75 de entrosamento. O time mais barato do mercado no momento é esse aí. Está entre 3.600 e 5.000 coins. Mas jogador bronze raro vai se tornar raridade no mercado. Então, vai subir de preço. Não tem jeito, gente. Próximo desafio é talento em ascensão. Talento em ascensão, você precisa ter os jogadores exatamente prata, exatamente raros. Todos têm que ser prata, todos têm que ser raros. 75 de entrosamento. O time mais barato está aí. Entre 7.000 e 9.000 coins nesse instante. Mas lembrando, a mesma coisa vai acontecer. O preço vai subir. Não tem jeito. Tenta usar alguns do seu clube. Tenta fazer um esquema com os jogadores que você tenha. Porque isso aqui vai subir de preço. Lembrando que esses dois primeiros desafios te dão de presente dois packs bem ruins. Um pack de jogadores prata. Todos jogadores prata. 12 jogadores, um raro. Um pack de jogadores ouro. 12 jogadores ouro, um raro. Ruins. Ruins esses packs. O próximo pack, o próximo desafio, na verdade, é internacional. Internacional, você tem todo mundo ouro. 9 raros, 2 em forme. 70 de entrosamento. O time mais barato. Mas enquanto está aí no seu vídeo para você. Está saindo entre 30 e 33 mil coins nesse instante. Esse desafio vai te dar um Jumbo Premium Gold Players Pack. 24 jogadores, sendo que desses 24, 7 são raros. É um pack legal. Pack bem bacana. Os outros são comuns, mas é um pack bem bacana. Vamos para o próximo desafio, que é um elenco com classificação 83, com 2 em forme e 85 de entrosamento. O time mais barato está aí para você entre 50 e 52 mil coins nesse instante. Esse desafio vai te dar um pack raro de jogadores eletro. Ou seja, 6 jogadores prata raros, 6 jogadores ouro raros. Talvez até valha a pena você fazer esse desafio de cara para você usar alguns dos jogadores prata raros. Lá naquele primeiro, segundo desafio, que é talento e ascensão, que vai usar os jogadores prata raros. Beleza? Então, vamos em frente. Vamos para o desafio que tem elenco com classificação 84. 2 jogadores em forme, 80 de entrosamento. Está aí para você o time mais barato do mercado, que varia entre 87 e 95 mil coins, dependendo da sua plataforma. Adivinha qual é a mais cara? PC. Sempre o PC mais caro, infelizmente, para a galera do PC. Bom, esse desafio vai te dar de presente um Prime Gold Players Pack. O que é isso? 12 jogadores todos ouro, 6 raros, 6 não raros. É um pack bem legal. Não é espetacular, mas é um pack bem bacana. Vamos para o time com elenco com classificação 85, com 2 jogadores em forme e 70 de entrosamento. Está aí o time mais barato do mercado para você, que está variando entre 127 e 138 mil coins, dependendo da sua plataforma. Mais uma vez, o PC bombando no preço. E esse desafio vai te dar um Rare Players Pack. O que é isso, KPZ? 12 jogadores ouro, 12 jogadores raros. Beleza, bom pack, um pack bem bacana mesmo. Uma chance boa de sair alguma coisa e diminuir o custo desse time, desse desafio para você. 86 de classificação, o próximo elenco, com 2 em forme novamente e 65 de entrosamento. O time mais barato do mercado está aí, entre 170 e 208 mil coins, novamente no PC mais caro. E esse pack vai te dar de presente um Rare Mega Pack. 30 cartas todas raras, não são só jogadores. Tem cartas de outra espécie também. Esse pack custaria 55 mil coins se estivesse sendo vendido no mercado. Beleza? Então, vamos lá, que agora só falta um. Só falta o elenco de classificação, 87. Dois jogadores em forme novamente e 60 de entrosamento. O time mais barato do mercado está aí para você. E está variando entre 255 e 290 mil coins nesse instante. Então, vamos falar aqui, só fechando para falar o último pack, que é o Jumbo Rare Players Pack, o segundo melhor pack do jogo. 24 jogadores ouro, todos raros. Excelente esse pack, mas está muito caro. Ele custaria 100 mil coins na loja e você está pegando ele por 256, mas o seu objetivo final é pegar o Sol Campbell. E para pegar o Sol Campbell fazendo todos esses desafios, o seu valor final ficaria em torno de 750 a 840 mil coins, dependendo da sua plataforma. 840 mil no PC, 740 mil, 750 mil no Playstation e no Xbox nesse momento. Se vale a pena esse preço em um jogador desse, não. O preço pelo jogador não vale. Mas, como você vai tirar uma quantidade bem grande de packs bastante significativos, bastante legais, eu acredito que você consiga abater pelo menos umas 100, 150 mil coins, se não mais, desse valor. E se você realmente conseguir abater, nem todo mundo vai conseguir, mas algumas pessoas vão conseguir, não é tão difícil pela quantidade de jogadores raros que você tem nesses packs. Então, eu acho que vai acabar, no final das contas, sendo um cara interessante. Porque se você for ver o preço dele no mercado atualmente, ele está saindo por 910 mil coins aproximadamente. Então, 850 no Xbox, 910 no Playstation, 1 milhão e 100 no PC. Então, você já de cara sairia com esse jogador por 150 mil coins a menos, mais os jogadores que você vai tirar nos packs, que vão abater ainda mais. Então, é uma ideia interessante você fazer esse Campbell, se você se interessar por ele. Beleza? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.brcapezeta. Conheça nosso Instagram, arroba Capezeta Games, nosso Twitter, arroba Capezeta, e o nosso Twitch, barra Capezeta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!